Música Sexta-feira de sol entre nuvens em Cachoeira do Sul, não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar fica entre 48 e 90%, mínima de 21, máxima de 30 graus. O sábado o dia será de sol com algumas nuvens. O dia permanece nublado durante tarde e noite, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Já no domingo, o dia será de sol com muitas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas são esperadas nuvens em todas as regiões do estado. Chance de chuva muito isolada no interior do Rio Grande do Sul. Na faixa sul do estado, áreas de precipitação ocorrem na segunda metade do dia. A persistente massa de ar quente, associada a um bloqueio atmosférico, proporciona mais uma jornada de temperatura alta com sensação de abafamento durante a tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27.